Música Se existia alguma dúvida em relação a quem iria ser o prefeito de Chapadinha, essa dúvida se desfez hoje com a decisão tomada lá no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A corte decidiu que os votos de Magno Bacelar são válidos e ele vai assumir a prefeitura em 1º de janeiro. Não é isso, Aniel Pimentel? Boa noite para você. Como é que foi esse julgamento? Boa noite, Pascual. Boa noite a todos. O julgamento aconteceu aqui na corte do Terriere. Por três votos a um, o tribunal manteve a sentença que deferiu os registros de candidatura de Magno Bacelar e Talvani Ortegal, que concorreram aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Chapadinha nas eleições de 2016. O julgamento teve início no último dia 10 de novembro e foi interrompido depois que o procurador regional eleitoral opinou pelo indeferimento do registro de Bacelar e pelo deferimento do de Ortegal. E o relator juiz federal, Ricardo Macieira, também votou no mesmo sentido. Em seguida, deveria votar o desembargador Raimundo Barros, o corregedor do TRE, que pediu vista para estudar melhor o caso. Na sessão de hoje, Raimundo Barros pronunciou seu voto. Nessa decisão, ele disse que a base do pedido para indeferir a sua candidatura, que era a lista do Tribunal de Contas da União, o TCU, não poderia ser enquadrada como um fato novo para definir o indeferimento dessa candidatura. Lembrando que essa decisão ainda cabe recurso, viu, Pascual? Eu volto com você. Até amanhã. Muito obrigado, Aniele. Boa noite para você. Enquanto isso, alguns prefeitos estão em maus e lençóis com a justiça. O Ministério Público está de olho em quem andou burlando a lei e cometendo irregularidades. Um exemplo, olha só, é o prefeito de Cajapió. Raimundo Donato Silva foi acionado pelo Ministério Público por improbidade administrativa. Existe uma denúncia de que houve contratação e não pagamento da empresa de alimentação para as escolas. O contrato era de R$ 145 mil e só R$ 40 mil foram pagos. Além disso, os produtos davam somente para 10 dias de merenda escolar. Na nota fiscal, a Prefeitura fraudou o valor. O Ministério Público pede a perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Além de proibição de receber benefícios e incentivos do poder público, pagamento de multa e ressarcimento integral do dano causado aos cofres públicos. Já no município de Bequimão, o prefeito Antônio José Martins foi acionado para dar ao município uma estrutura para viabilizar as atividades do Conselho Tutelar. A atual sede está fechada há 10 dias porque a Prefeitura não pagou a conta de energia elétrica e falta material para o trabalho dos profissionais. O Ministério Público argumenta que o município de Bequimão tem recursos suficientes para adotar o Conselho Tutelar de condições de trabalho, uma vez que as transferências federais do Tesouro Nacional para o município, só no mês de outubro, somaram mais de R$ 1,7 milhão. Além dessa quantia, deve ser transferidos por outros órgãos nos meses de novembro e dezembro, o valor de R$ 1,887,273 é dinheiro suficiente. Os prefeitos, tanto de Bequimão quanto de Cajapió, não foram encontrados para falar sobre os pedidos do Ministério Público. Nesta terça-feira, foram anunciadas mudanças e novidades no Centro de Controle de Transporte Coletivo de São Luís. O Sindicato das Empresas de Transporte é quem vai operar esse sistema. O repórter Guilherme Lima tem informações para a gente sobre o que vai acontecer a partir de agora. Oi, Guilherme, boa noite. O que muda, então, a partir de agora? Boa noite, Pascual. Boa noite a todos. Algumas coisas vão mudar. A partir de agora, os usuários do transporte público vão contar com um sistema que vai proporcionar mais segurança. É que cada veículo terá o controle de rota e horário. Esse rastreamento é possível com base da tecnologia GPS associada aos recursos da telefonia celular. Para se terem uma ideia, Pascual, a nova ferramenta permite ao usuário do transporte o monitoramento da frota, de onde ele vai ter informações precisas da localização e também da velocidade dos ônibus, tudo em tempo real, pelo próprio celular. Além disso, o sistema conta com recursos que transmitem informações para a Secretaria de Transportes e também para a Secretaria de Segurança Pública, auxiliando assim em situações de emergência. Tudo já está funcionando, mas ainda não está sendo executado nas frotas, pois as empresas ainda estão fazendo capacitação do pessoal. O prazo para essa tecnologia que está nas ruas é de 45 dias. Pascual? Obrigado, Guilherme. Boa noite para você. Liderando as bilheterias locais, o filme Ludovicense, Moleque, que é doido, está fazendo um sucesso danado, sendo muito comentado nas redes e ajudando a abrir as possibilidades para o nicho de mercado da cinematografia maranhense. Seja de produção genuinamente local, ou seja atraindo cineastas de várias partes do Brasil, o Maranhão e seus cenários estão em destaque na Sétima Arte, como nos mostra a reportagem de Eduardo Gomes. Daniel de Latouche. É esse cara que aparece nos meus sonhos. Ah, tá, eu sei. É aquele que descobre o Brasil. Luz, câmera, ação. Essas três palavrinhas mágicas nunca foram tão pronunciadas pelos cineastas aqui no Maranhão como nos últimos tempos. É que o Estado vem sendo cenário de grandes produções nacionais. Recentemente, a comédia local Moleque, que é doido, abordou a lenda de Dom Sebastião com os cenários e pontos turísticos do Estado. E a ideia agradou. Em 2017, uma nova produção vai ser gravada aqui no Estado. O filme, a ópera do Samurai, vem com um enredo recheado de muita ação e romance. A produção carioca é dirigida pelo paraense Pablo Loureiros, que já acumula três prêmios em festivais de cinema. E apesar de possuir grande a experiência, ele não esconde o entusiasmo em produzir em terras maranhenses. E a possibilidade não só do Centro Histórico, mas também como a litorânea, né? O próprio Beira Mar ali de vocês, a própria Lagoa de vocês é muito linda. Acho que São Luís é uma cidade, assim, muito aprazível para fazer um filme. E, assim, essa beleza tem que sair um pouco daqui para outros lugares também, né? A gente está cansado de ver novelas, filmes, etc., em este Rio São Paulo e a gente não conhecer o resto do Brasil, né? A maioria das cenas vai ser gravada exatamente aqui no Centro Histórico de São Luís. Outras gravações também vão ser realizadas no interior do Estado. A ideia é valorizar a cultura local, utilizando os artesanatos aqui de São Luís, gerando economia e renda para o Estado. Nós estivemos em Balsas, em São Raimundo, vamos a outras cidades para escolher a locação de um personagem que vive na zona rural. Mas, assim, 90% do filme é gravado aí em São Luís, no Centro Histórico, no Porto, nas praias, nos rios, porque aqui tudo é locação, tudo é muito bonito. E não tem como negar, o cinema no Estado vive o momento de ascensão. São várias produções realizadas no Maranhão e projetos que estão sendo planejados, como o deste cineasta que pretende contar a história de um aventureiro pela América do Sul. O que nos salta nesse momento é a vontade de fazer, ela nunca esteve fora, ausente. A vontade de fazer cinema no Maranhão e o fazer cinema no Maranhão é latente. Sempre nós temos um cinema vigoroso. A gente vai, nesse instante, também pegando o conteúdo que a gente tem e tentando colocar para ser produzido. O que tem acontecido é isso. Bacana, né? Lembrando que o moleque está doido e está em cartaz nos cinemas da cidade. O filme do Luiz Mário pode ser visto em festivais e também no canal de vídeos do YouTube. Também no YouTube e em nossas outras redes sociais, você tem mais notícias e nossos vídeos aqui do jornalismo da TV Guará. Na tela do 23, nosso jornalismo volta amanhã no Bom Dia Guará, às 6h15, com Hugo Reis e Daniela Bandeira. O Jornal da Guará volta amanhã, logo após o programa M. Eu estou entrando de férias, bem curtinhas, no comecinho de dezembro eu estou de volta. Nesse intervalo de tempo, o jornal será apresentado por Raíssa Alves. A todos, então, uma ótima noite e até a volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura Abertura